Sinto prazer enorme em entrar em contato com uma parte muito íntima nossa, que é o subconsciente, lidando totalmente. Todos os atos ali em cima é de pura concentração, o corpo reage só, o que não pensa. Então é um prazer muito grande quando tu consegue planejar o que tu quer fazer, ver os outros fazendo e se botar em condição de fazer. Sinto prazer O melhor vale mais, guerra e vida, amor e cambia, comida, la guarda, pistola, oración. Para eles, damas e caballeros, familia, criança, a luz na distância. Querido Deus, vem mais cercana a minha vista, minha casa, meus sonhos, minha alma. Quero saberlo, sentir tu abraço e tu contacto, muestrame algo, claro. A mim, claro, claro, claro que sim, não há nada mais, não há nada mais. E não há nada mais, final, não há nada mais, claro, 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 claro que sim. Flaco.